Nadi já roubou a cena, foto, reprodução, Nadi já pessoa e de acento agudo black foram eliminados nesta terça-feira, 22. No Power Couple, reality show de casais da Record perdendo para Monique e seu marido. E isso gerou revolta nas redes sociais, os dois casais eram queridos pelo público que exigiu um prêmio de consolação, a Fazenda 10, Beto será humilhado na plateia do próprio show. Em segundo sol após revelação após se destacar na atração com o marido, Nadi já ganhou a torcida da internet para integrar a próxima temporada de A Fazenda que será apresentada por Marcos Mion no segundo semestre deste ano, logo após a atração comandada por Gugu Liberato, foram tantos pedidos que até mesmo o próprio Mion resolveu se manifestar sobre o assunto, e o que tem de gente pedindo a Nadi já na Fazenda, VCS não tem, dó de mim mesmo, néo, hahaha querem ver sangue, lágrimas de alegria, lágrimas de alegria, lágrimas de alegria, lágrimas de alegria, brincou ele em seu perfil. No Twitter, e o que tem de gente pedindo a Nadi já na Fazenda, VCS não, tem dó de mim mesmo, néo, hahaha querem ver sangue, lágrimas de alegria, lágrimas de alegria, lágrimas de alegria, lágrimas de alegria, Marcos Mion, arroba Marcos Mion. Meio 23, 2018, já que a Fazenda 10 vai ser só com campeões de outros. Realitiza vaga da Nadi já já é garantida já que levou o Power Cup ou nas. Costas dando conteúdo todos os dias, comentou um internauta, perdemos uma ícone, espero encontrar a. Nadi já na Fazenda, disse outro, quero a Nadi já na Fazenda ou quero repescagem. Desses dois, ela é maravilhosa, amo as sinceridades dela, comentou mais um, eu queria a Nadi já. E Ana Paula Renou na Fazenda, pense numa dupla, bicho, sugeriu mais uma, Bruna. Marquezine dá trabalho, dor de cabeça na Globo, siga o TV FACO no Instagram e. Fique por dentro de tudo, clique e toque aqui.